O chefe de Estado João Lourenço rendeu homenagem ao antigo presidente José Eduardo dos Santos, hoje na Praça da República, adjacente ao memorial doutor António Agostinho Neto, em Buanda. Depois das honras militares, da indoação do Hino Nacional e da homenagem em silêncio delante da imagem de José Eduardo dos Santos, o chefe de Estado João Lourenço deixou no livro de condolências uma mensagem em memória do antigo presidente do país. Na sequência, prestaram igualmente homenagem a José Eduardo dos Santos, membros dos órgãos de soberania, auxiliados do titular do Poder Executivo, membros do Governo, da Procuradoria-Geral da República, da Provedoria de Justiça e de outras instituições do Estado. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Adão de Almeida, lamentou a morte do antigo presidente da República e destacou a importância da continuação do seu legado. A certeza da grandeza da sua obra e da pernidade do seu legado são para nós ânimo suficiente para continuar a construir a nação próspera com que o presidente José Eduardo sonhou e com que todos nós sonhamos. E creio que neste momento em que lamentamos profundamente a sua partida, o melhor que temos a fazer é reafirmar o nosso compromisso com a construção de uma terra próspera para todos os seus filhos. A Provedora de Justiça, Flor Bela Araújo, consternada, recordou os anos em que trabalhou com José Eduardo dos Santos. É um momento difícil. Fui assessora e secretária de Presidente da República, José Eduardo, ao longo de dez anos. E só tenho a dizer que admirava a calma dele, a transversalidade, a forma vertical como ele dirigiu o país e a forma como ele escrevia perfeitamente. Dizia muitas vezes, não parece que o engenheiro nos está a corrigir. É difícil, de facto. É difícil. Não tenho palavras para dizer. Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, destacou o papel do antigo presidente para o estabelecimento da paz e da reconciliação nacional e deixou um apelo à família enlutada. Porque o que nós estamos a ver aqui é que José Eduardo dos Santos conseguiu acabar com a guerra ao país mas não conseguiu efetivamente a paz para ele mesmo. Porque mesmo partindo para a eternidade, ainda continua efetivamente ver as divergências entre a família dos Santos e o próprio executivo. No entanto, fizemos fé que efetivamente esse ultrapasse esse constrangimento porque José Eduardo dos Santos, acima de tudo, merece ser levado ao campo santo de forma condigna para o seu eterno descanso. Em poucas palavras, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Lunes Jr., descreveu José Eduardo dos Santos como um homem extraordinário. Um homem extraordinário, um homem de capacidades invulgares, um homem que com uma tenra idade, portanto muito jovem, com 37 anos, conseguiu manter o país unido, conseguiu manter o país com as suas fronteiras íntegras, conseguiu manter a soberania do país, fez as mudanças que se impunham do ponto de vista da organização social, económica e política no devido momento. O general Pedro Neto falou da necessidade de se honrar José Eduardo dos Santos através dos seus feitos em prol de Angola. Sabemos que perdemos um dos melhores filhos da nossa pátria. O que nós, os que ficamos, precisamos de fazer é honrar a sua memória, cumprindo com a parte dos seus desígnios e, acima de tudo, construir uma nação próspera onde todos os angolanos possam viver em harmonia e de forma, digamos, com prosperidade. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos lembrou o antigo presidente com clara tristeza, recordando os largos anos de trabalho com o malogrado. É um sentimento de muita tristeza. Perde-se um homem de grande envergadura política, diplomática, militar e um grande humanista. Eu trabalhei com ele durante 31 anos seguidos, 26 dos quais debaixo do mesmo teto. E foi, de facto, um tempo de muita aprendizagem. O presidente José Eduardo tinha essa característica didática de lidar com as pessoas. O Memorial Doutor António Agostinho Neto está aberto ao público desde as 14 horas de hoje para que o povo também possa prestar homenagem ao antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido sexta-feira por doença em Barcelona, no Reino de Espanha. E aí Tchau, tchau.